Meus amor... Ô monz amor, bom dia, monz amor! Como vão vocês, monz amor? Como vão vocês, monz amor? Bom dia, monz amor! Tá dando papel direitinho, monz amor? Tirar a cadeirinha ali, vocês veem o meu. Ô monz amor, tô tomando um cafezinho. Bom dia, meus amores, eu falei, eu vou falar com meus amores, eu tô na correria, na correria, mas eu falei, eu tenho que falar com meus amores, porque eu não aguento ficar sem falar com meus amores, eu preciso de falar com meus amores, porque tudo eu gosto de contar com vocês, meus amores, tudo eu gosto de contar com vocês, meus amores. Ah, meus amores, meus amores, tudo eu gosto de falar com vocês, eu tava tomando um cafezinho, meus amores, vou enfiar o pãozinho assim, ó. Hum, pãozinho molhado no café, hum, meus amores, comer pouquinho, meus amores, pra perder o bucho, né? Então, meus amores, tô na correria, a bagunça, tô na correria, meus amores, mas tô fazendo umas coisinhas, meus amores, tem que lavar essas folhinhas aqui, porque vou fazer umas folhinhas hoje, pro almoço, meus amores. Os amores, fala pra mim, meus amores, se vocês querem que eu faça receitinha pra vocês, meus amores, ou vocês querem, eu vou fazer uma receitinha pra vocês. Assim, uma receitinha pra meus amores, né? Pra meus amores, eu faço as receitinha pra vocês, vocês me falarem se querem que eu faça receitinha pra vocês, que eu vou fazer uma receitinha pra vocês. Vou comer pra vocês, que meus amores gostam de ver eu comendo. Eu vou fazer e faço pra vocês comerem, meus amores. Meus amores, eu arranquei no meu quintal essas folhinhas de couve, essas folhinhas de couve, meus amores. Aí, ó, eu vou esterizar elas, eu vou esterizar. O que é que eu vou fazer pra esterizar elas, meus amores? Eu tenho que lavar umas vazinhas ainda, que tá muito sujo de vazia. Mas o que é que eu vou fazer pra esterizar elas? Vou mostrar pra vocês. Eu pego uma vasinha, vendo? Vasinha, pode ser outra vasinha, meus amores. O que vocês tiverem aí, não tem, não, não, só precisa ser assim não, tá? Ou a vasinha que vocês veem que é melhor pra vocês, ou vocês fazem, né? Todo mundo tem as vasinhas iguais. Eu vou ensinar pra vocês como esterizar a folhinha de couve pra gente comer, né, meus amores? Meus amores, eu tô sem o álcool, nem a candida, que boa, né, meus amores? O que é que eu vou fazer, então? Como você não tem cachorro, caça com gado. Não tem gado, caça com rato. O que é que eu vou fazer, meus amores? Eu vou ensinar pra vocês. Primeiro, vocês vão botar uma alguinha aqui. Tudo eu vou ensinar pra vocês. E eu vou ensinar pra meus amores. Vou ensinar pra meus amores, pra meus amores aprender como esterizar a folhinha de couve. Deixa eu tirar mais essa bagunça aqui, meus amores. Eu não fiz nada ainda, meus amores. Tá um releixo só essa casa, meus amores. Um releixo, uma bagunça. Tudo só na bagunça. Um releixo, releixo, releixar. Porque tudo aqui, sabe, meus amores? É o que faz. Ah, vazia, meus amores. Tá vendo? Aí, meus amores. O que é que eu vou ensinar pra vocês? Tudo eu gosto de falar pra vocês, meus amores. Tudo eu gosto de falar pra vocês. Tudo. Eu vou ensinar. Você não tem algo pra esterizar. Não tem... Não tem a candida. Você vai esterizar com o que, meus amores? Vou falar pra vocês, meus amores. Vou ensinar pra vocês. Mô, amor. Você vai esterizar com o vinagre, meus amores. Esterizar com o vinagre. Pode uma coisa dessa? Pode. Eu fico... Posso essa? Ó, coloca o vinagre. Você colocou o vinagre? Vamos lavar as folhinhas, cortar os talinhos. Lavar as folhinhas. Pra nós colocar lá dentro pra esterizar. Pera aí que eu vou ensinar pra vocês. Meu, meus amores. Tudo eu falo pra vocês, meus amores. Eu falo assim. Eu tenho que mostrar meus amores. Ó. Pera aí que eu vou mostrar. Ó. Você corta aqui, meus amores. Vem aqui e lava. Lava bastante, meus amores. Sabe, meus amores, bastante. Você lavou a folhinha, meus amores? Lavou a folhinha, meus amores. Agora você vai fazer o quê? Colocar a folhinha, meus amores. Ó. Vai lavando, meus amores, uma por uma. E coloca a folhinha dentro da vasilha com vinagre e água, meus amores. Pra esterizar, fala, meus amores. Pra esterizar, fala, meus amores. Se isso não for ideia pra vocês, meus amores. É tudo que eu vou compartilhar pra vocês, meus amores. Falei, vou ensinar, meus amores. Porque meus amores, às vezes, vai ter em casa uma coisa, não tem a outra. Meus amores vai ficar preocupado, querendo fazer esterizar e não vai conseguir esterizar. Meus amores. É muito fácil, meus amores, esterizar. Lava todas. Vai cortando assim, meus amores. Igual eu falei pra vocês. Vai cortando e vai colocando. Corta o cabinho. Ó. Ó, ó, meus amores. A folhinha, você pega assim, corta o cabinho. Ó. Que linda a folhinha, meus amores. Pode uma coisa dessa, meus amores. O meu que estava, meus amores. Lava, meus amores. E lavadinha, meus amores, e coloca aqui. Aí, o que que vocês fazem, meus amores? Depois que você esterizar a folhinha, você vai deixar ela dentro da vádia. Uma meia hora, meus amores. Ande fazer o seu almoçinho. Pra botar no seu buchinho. Encher o seu buchinho. Você vai pegar, meus amores. Desce uma meia hora, ela lá, né? Pra matar as dactérias. Porque vem muitas dactérias nas folhinhas. Pra matar as dactérias. Pra quando você terminar de fazer o seu feijãozinho, arrozinho. Fazer as suas coisinhas. Você pegar e cortar as suas folhinhas. Corta as suas folhinhas. E faz a gordurinha, né? Bem gostosinha. Eu vou fazer pra vocês, meus amores. Vou comprar umas coisas que eu tô sem as coisas pra fazer, meus amores. Aí eu tô sem poder, mas eu vou comprar umas coisinhas pra mim fazer pra vocês. Pra me ensinar vocês a fazer umas comidinhas diferentes. Aí vocês deixem aí nos comentários se vocês querem. Eu ensino vocês a fazer uma coisinha diferente. Que eu vou ensinar pra vocês. Depois que ficou meia hora. Voltando pra falar das folhinhas pra vocês. Depois que ficou meia hora. Você pega e junta ela. Limpa ela direitinho. Coloca no centro da sua tabinha. E corta ela bem fininho. Bota no fogo. Um pouquinho de óleo. Depois você bota uma limpisada. Ou uma limpicada. Mesmo, meus amores, na mão. Não, não é mesmo, meus amores. Pode ser na mão, assim. Ou você pega um alinho, um pica ele assim. E corta bem fininho. Bota dentro da couturinha ali. E quando tiver assim meio queimadinho. Com aquele cheiro gostoso de ar. Você joga a folhinha dentro. Eu vou ensinar pra vocês, meus amores. Essa semana eu vou ensinar pra vocês. Fazer uma folhinha refogada, meus amores. Aí eu queria ensinar pra vocês. Vou mistelizar. Mas eu vou ensinar. Fazer uma folhinha refogada, meus amores. Meus amores. Hoje aqui, meus amores, só tá o relixo. É muita bagunça. Muita coisa pra fazer, meus amores. Banheiro pra limpar. Tudo pra arrumar. E, amor, bagunça. E o relixo, o relixo tá demais. Mas, amor, amor, vai ter que ser assim, né? É devagarzinho. Nós chega lá. Eu vou lavar essas vazias. Amor, amor. Vocês botam no comercial que vocês querem ver. Eu lavar vazias. Fazer umas coisinhas. Vocês botam aí que vocês querem. Eu, 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 eu faz. Porque, é, um, um, não quer umas coisas. Mas tem uns escrotos que não querem, que é outra, né? Mas vocês me falam, meus amores. Tá? Vou limpar bagunça. Muita coisa pra fazer, meus amores. Vou, vou deixar uma palavra pra você refletir a sua vida. E refletir tudo que tá acontecendo, meus amores. Vou deixar uma palavra de reflexão. Meus amores, quem tá na chuva, meus amores, é pra se manhar. Onde você vê que uma pessoa vai pra chuva e não vai se manhar, meus amores. A pessoa vai pra chuva e vai se manhar, meus amores. Não adianta eu falar, vou pra chuva e não vou mohar, meus amores. Que vai mohar. Então, meus amores, fica com essa palavrinha. Né, Tom? Né, Tom Tom? Fica com essa palavrinha. Aí, reflete. Que eu vou limpar minha casinha, arrumar esses bagunzinhos. Vê o que vocês me falam aí, tá? Fica com Deus, tá, meus amores. Coloca nos comentários o que vocês querem. Que vai ser votado o que vocês querem que eu vou fazer. Beijo. Fica com Deus.